é a chuva é a água do é a água só misericórdia minha gente que chuvada não foi tanta chuva do nada é água olha deu até uma melhorada agora porque tava chovendo muito a chuva tava forte era água muita água mesmo era água e muito relâmpago trovão agora foi que deu uma paradinha lá ele tá desse jeito eu acho que chuva mesmo vai ser de noite também viu minha gente porque é muita água olha aqui quem nem aparece que é muita chuva nem aparenta que tá chuva assim mas só vendo pessoalmente espere abacate como é que tá é água